Os novos usuários de internet, dado que a população de mais alta renda e maior escolaridade de certa forma já usa intensamente a internet, os novos incluídos digitalmente são exatamente aqueles que mais carecem de uma ajuda das políticas públicas para se capacitarem no uso mais proficiente das TICs. No caso do governo eletrônico, é um bom exemplo para mostrar que a gente precisa não só comunicar para o cidadão que existem soluções eletrônicas nos portais e nos diversos canais digitais, celular, tablet, etc., mas também ensiná-lo a usar, que uso ele pode fazer, como que ele pode se relacionar com o governo e, sobretudo, no caso do Rio Grande do Sul, que já oferece canais de participação, sobretudo no exercício da cidadania e do engajamento cívico na vida do governo. Isso é muito importante. A iniciativa do gabinete digital é fundamental nessa dimensão do engajamento do cidadão na vida do governo, na vida da sociedade, através da internet. É um canal que até então não tínhamos. E o Rio Grande do Sul é um exemplo, mais uma vez, ele inova ao trazer este canal para o cidadão participar e se engajar na vida política e exercer o seu direito de participação junto ao governo.